Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, o Partido Socialista e o Governo Militário do Partido Socialista têm um tabu sobre as leis do trabalho. O Partido Socialista acha normal proclamar que quer construir um apoio parlamentar à esquerda sem mexer em nada de estrutural da legislação do trabalho, da regulação do trabalho, do regime laboral, da relação de forças entre trabalhadores e patronato. E não tocar no regime laboral e nas matérias estruturais do trabalho encontrar apenas convergências com a direita, parece que é aquilo que tem acontecido com este Governo. Seja na defesa do legado da Troika e das alterações que o PSA e o CDS fizeram à legislação laboral, que o Partido Socialista tem entendido que são intocáveis, seja na defesa do alargamento do período experimental que a esquerda considerou inconstitucional, pedindo a fiscalização ao Tribunal Constitucional, o Partido Socialista e o PSD defendem essa matéria, seja agora no debate sobre o teletrabalho em que parece haver uma aproximação entre PS e PSD para que não haja normas imperativas na lei e regras imperativas a obrigar os empregadores, os patrões, a pagarem o acréscimo de despesas ou a respeitarem os tempos de trabalho. Este tabu do Partido Socialista é um problema de fundo nas respostas estruturais ao país. É um problema de fundo porque é um bloqueio criado pelo Partido Socialista relativamente às soluções políticas que o país precisa. E pela nossa parte nós não vamos abdicar de fazer este debate, seja relativamente às matérias que já temos vindo a debater e que já vêm de trás, por exemplo, a contratação coletiva, a caducidade unilateral da contratação coletiva, o princípio de tratamento mais favorável, as compensações por despedimento que foram cortadas para menos de metade, os contratos a prazo, ou a regulação do trabalho temporário. Por exemplo, as leis do despedimento que o próprio Partido Socialista rejeitou durante a legislatura em que o PSD e o CDS tinham maioria absoluta e que continua agora a manter na lei. Mas não apenas sobre essas matérias que vêm de trás, também nos debates que estamos neste momento a fazer. É sabido que, seja em Odmira, seja no Ribatejo, seja um pouco por todo o país onde existe produção agrícola intensiva, a exploração, o abuso laboral, a precariedade, o trabalho forçado e o trabalho escravo tenham sido uma constante. E essa forma flagrante de exploração e de ofensa aos direitos laborais e aos direitos humanos alimenta-se de uma cascata de subcontratações em que as explorações agrícolas recorrem a engajadores, a empresas de trabalho temporário, a empresas portadoras de serviços que fornecem mão de obra, muitas vezes mão de obra sem qualquer respeito pelos direitos dos trabalhadores. E nós criamos em 2016 uma lei precisamente para responder a isto. O artigo 551 do Código de Trabalho estabelece uma responsabilidade solidária de toda a cadeia de contratação. Ora, a informação que nós temos, seja de procuradores da República, seja de inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho, é que este artigo nunca foi utilizado. Se a Senhora Ministra tem uma informação diferente, diga-nos, porque isto é o que nos dizem. E, aliás, as orientações recentes da ACT que dizem, que remetem para a existência de uma culpa subjetiva do dono da exploração agrícola para que possa ser responsabilizado solidariamente, ou seja, há o arrepio da ideia de que, sabendo ou não sabendo o que se passa ali, é sua responsabilidade. Porque o dono da produção agrícola beneficia da exploração daqueles trabalhadores, mesmo que a relação laboral não seja com ele ou com ela. Essa orientação, esse objetivo da lei, neste momento, não está a ser cumprido. O Bloco de Esquerda agendou um debate potestativo para o dia 26 de maio para trazer aqui ao Parlamento a revisitação dessa lei. E para clarificarmos que tem que haver uma responsabilidade direta de toda a cadeia, do dono da exploração agrícola, da empresa subcontratada, do engajador que fornece a mão de obra à empresa subcontratada, todos, no mesmo momento, têm que ser responsabilizados, não apenas pelo pagamento das coimas, mas pelos ilícitos, pela violação da lei, pela exploração dos trabalhadores, pelo trabalho forçado pela violação dos direitos humanos. Queria-lhe perguntar se está disponível para fazer esse debate. E também uma outra matéria que é um debate recente, para além do teletrabalho, e que se prende com a questão das plataformas. Em vários países, os tribunais têm vindo a dar razão aos trabalhadores e a dizer que os trabalhadores das plataformas são trabalhadores por conta de outrem, devem ter um contrato de trabalho com as plataformas, porque as plataformas não são uns intermediários e entre uns empreendedores e uns clientes, as plataformas são os empregadores, são a entidade empregadora dos estafetas ou dos motoristas de TVDE. Na verdade, esses tribunais têm vindo a requalificar relações de trabalho que estão dissimuladas enquanto trabalho independente ou por empresários de nome individual, dizendo que estes trabalhadores têm direito a um contrato. Portugal é, do ponto de vista da regulação desta matéria, um péssimo exemplo a nível mundial. Já aqui, insisti sobre essa matéria, penso que temos uma legislação única em todo o mundo, que é uma legislação que foi feita para impedir, proibir um contrato direto entre o trabalhador e a plataforma, e que reconhece a possibilidade de haver uma subordinação jurídica, ou seja, um contrato de trabalho, mas sempre com um intermediário e nunca com a plataforma. Há neste momento uma diretiva europeia que está a ser discutida, que está a ser preparada, e há um intenso e febril lobby das plataformas, das grandes multinacionais das plataformas, junto da Comissão Europeia e dos vários governos europeus, certamente também junto do governo português. O objetivo desse lobby é defender a posição de acordo com a qual o assalariamento dos trabalhadores, ou seja, o reconhecimento dos contratos de trabalho com as plataformas, é incompatível com o modelo económico, com o modelo de negócio das plataformas. Na Europa estão a ser discutidos dois caminhos diferentes e antagónicos. Uma solução, que é a solução pela qual este lobby das plataformas faz, move os seus interesses e é uma solução que a direita, em toda a Europa, vem defendendo, que é acomodar as exigências das multinacionais, colocando os trabalhadores das plataformas numa espécie de terceiro estatuto, nem trabalhadores por conta de outrem, nem trabalhadores independentes ou trabalhadores equiparados. Eles não terão um vínculo laboral, mas poderão ter mais proteção social do que atualmente têm os trabalhadores independentes. Ou seja, no fundo, conferindo alguns direitos e proteção social, mas sempre sem obrigar ao reconhecimento do vínculo, ou seja, subtraindo sempre a responsabilidade das plataformas assumirem um contrato de trabalho com estes trabalhadores. Há uma outra solução, que é a solução dos tribunais, nomeadamente em Espanha e em Inglaterra, que é uma solução diferente, contraditória, antagónica desta e diferente também, muito diferente da lei portuguesa do governo do Partido Socialista na anterior legislatura, que é uma solução simples de dizer, são trabalhadores por conta de outrem, têm que ter um contrato. Não há terceiro estatuto, não há estatuto equiparado, há um contrato de trabalho, há o reconhecimento do vínculo e da subordinação jurídica. Queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, qual é a sua posição e a do governo português sobre isto. E nos segundos que me restam, a Sra. Ministra fez aqui um anúncio de que ia haver 493 inspectores da ACT. Os dados que nós tínhamos, os últimos dados que obtivemos, indicam que na ACT havia 79 inspectores estagiários, portanto sem autonomia para processos de inspectivos, 28 inspectores afetos à direcção de serviços, 3 inspectores no apoio à direcção da ACT e 37 inspectores em casa para concluir relatórios de estágio. O que significava que naquela altura, dos 424 inspectores, só 277 estavam efetivamente no terreno. Pergunto-lhe, atualmente, isto são dados de há dois meses, creio eu, atualmente, quantos inspectores, que a Sra. Ministra anunciou aqui, 493 destes, quantos é que estão efetivamente no terreno? São 277, é porque faz muita diferença. Nós precisávamos de 500 inspectores no terreno, mas temos atualmente cerca de metade e por isso é preciso ter cuidado com a diferença entre os anúncios que aqui se fazem e a capacidade inspectiva da ACT no terreno, porque é essa capacidade no terreno que faz a diferença contra os abusos laborais. Muito obrigado.